Está começando o Tour pela Casa Novo Rosa! Vamos Luqueta! A bola! A bola gringo louco! Você quer me ajudar? Eu vou ajudar! Vai começar o Tour pela Casa! Vamos que vamos! O que vai fazer Luqueta? Aquela parte é a parte da piscina! O que eles vão fazer será? Não chefinho! Eita! Nosso toque! Vem Luqueta! Sua vez! Luqueta! 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 Ai meu Deus! Mano nunca vim fazendo isso! Deixa muito like para esse turma! Mesmo sinistro! Opa! Só tem a agradecer pela visão! É nóis meu parceiro! É união! Você está ligado? Já está na menção! Te ajudei irmão! Vamos focar? Bora Poc! Obrigado! Caramba cuidado! Ele é muito alto! Aqui é a porta de entrada! O que é isso Luqueta? O que é isso Luqueta? Socorro! Olha o green! O que aconteceu? Olha o green! O que é isso? Caramba! Você achou a sua posição? Achei! O que você gosta? Natureza? Aproveitando! Agora é o final! Final! Dá um pique final! Ei! E você? O que você vai fazer? Você achou alguma coisa para comer? Porque eu estou com muita fome! Eu tenho muita fome também! Vai fazer alguma coisa! Vamos conhecer a casa? Vamos Luqueta! Você está aí ainda Luqueta! Calma! Ajuda ele! O gringo! O gringo é forte! Levanta aí! Ele é pesado! Opa! Oh! Se machucou! Se machucou! Ai! Ai! O Luqueta bateu o cotovelo! Gente do céu! Tem comida aí? Oi! Não tem, mas vai ter! Vai ter? A gente está fazendo um tour pela casa maravilhosa de vocês! Ah, uma zona! Que beboinha! Olha! Tem música no bagulho! Mas eu sou! Tem música voando para todo lado! É que é uma Ípica, gente! Uma Ípica tem o que? Tem cocô! Os cavalos cagam ao redor do negócio! É uma fazenda! Parece que a gente está no resort da Vanessa! Ô chefinho! Ai Vanessa! Me ajuda com esse menino! Bola dentro de casa, chefinho! Proibido! Bola dentro de casa! X pra menino! Ô chefinho! Por favor! Bola! Olha o Fabião! Esse moleque está se comportando, você acha? Ele já está assanhadinho, né? Não! Dentro da casa não! Você sabe! Dentro da casa não! Chefinho! Chefinho! Você vai quebrar! Você vai quebrar alguma coisa! Chefinho! Para! Por favor! Para! Ô Vanessa! Fiquei sabendo que aqui tem porão para nós! Ver o que aqui tem lá! Descido desce! Se tu sai, eu já não sei! Ai gente! Já está fazendo o café! Ai meu Deus! Descido desce! Agora é subir! Diz a lenda! Mas derrota como? Diz a lenda que todos os porão tem um palhaço! Tem um porão aqui? Eu não acredito! Por favor, Bruno! Não do céu! Quebrei o braço! Eu quero ver o porão! Abre a boca patrão! Eu trouxe um pão para você! Não! Vou engasgar! Abre a boca patrão! Ou você consegue! Abre a boca! Um, dois, três e... É que ele estava com fome! Meu patrão não passa mal de fome! Sabe? Claudinho! Eu vou ficar aqui, tá bom? Tá bom! Por causa do meu braço! Desculpinha, viu? Bruno! E aí patrão? Ficou satisfeito? Nossa, eu falei que ia engasgar com o pão, mano! Vamos pro porão? Bora pro porão! Não, não! Eu não vou, tá bom? Eu não posso! Eu morro de medo também! Eu morro de medo, patrão! Eu não tenho coragem! Vocês esquecem que a gente é a união? Eu não tenho coragem! Eu não tinha fio! Calma! Se a criança foi, eu foi! Eu não vou não! Você vai ficar por último aí! Vai, vai, vai! Eu não tenho nada! Eu não tenho coragem! Eu não tenho coragem! Eu não tô! Vai você! Pega um flash, velho! Pega um flash, tem um flash! Dá um flash aí! O bagulho tá tenebroso aqui embaixo! O bagulho tá tenebroso aqui embaixo! Pô, Bruno, eu não vou ir não! Eu quero quebrar a escada se eu descer! Mano, olha isso! Isso tem dentro da casa deles, gente! Olha o tamanho disso! Doido! Vem logo! Eu tô estando no escravo! Ai, mano! Eu tô aqui! É... Aqueles caras brincadeirinhos! Beto, é que lugar estranho! Olha o cheiro aqui embaixo! Tem um cheiro de... De... Coisa estranha, sabe? O que que tem ali? Maravilha! Vai! Tá bom! Já vimos! Vamos subir! Por favor! Vamos subir! Vai, tu falou mal! Tem alguma coisa aí? Vamos subir! Vamos subir! Tô passando mal! Eu tô passando mal! Tô passando mal aqui dentro! Um lugar muito fechado! Vamos subir! 've Coisa ceiro! O que é isso aqui? Vamos subir, vai, graça. Não tem nada. O que é isso aqui? Não tem nada. O que é isso aqui? Mano, eu tô meio com medo desse lugar. Vamos subir, vai, tá de graça. Vamos subir. Vamos lá. O que é isso aqui? Vamos lá, Lu. É eu, Klautinho. Ele desmaiou? Klautinho! Klautinho, é eu! Foi mal, Klautinho! É eu, é eu! Que susto, Gê! Meu Deus do céu! Assistei mais que a máscara. O que é o Linho safado? Falar que a máscara é mais bonita que eu. O que é o Linho mais safado? Você se assustou de verdade? Lógico, eu vi um bicho branco saindo dali. Vamos conhecer o resto da casa? Bora, bora. Vamos? O que é isso, Luqueta? Eu acho que o meu braço tem que ter dó de mim. Eu tô dando dó de você, eu só quero... Meu Deus, que isso? Meu Deus! Ele é o Homem-Aranha! Onde é? Gringo louco! Animado! Vamos, vamos, vamos! Sobe, sobe, sobe rapidinho! Todo mundo, vamos! Ô, Gerson, será que tá subindo no telhado? Não tá passando? Aqui subir no telhado, chefinho. Próximo cômodo, próximo cômodo, vai! Subir no telhado não. Tudo menos subir no telhado. Não vai subir no telhado, porque aqui não é Maçã Humbert, é Novo Rosa. Você tem que respeitar a casa de cada um, viu, chefinho? É verdade. Ó, e aí? Vamos conhecer lá em cima? Bora! Tem mesa de bilhar? Vai! Pra nós... Pra nós aproveitar... Nenenzinho... Olha quanta coisa! Baneiro! Vamos nesse? O que aconteceu? Tem água? Tem água? Tem água? Segura o celular! É muito grande! Ai! Deu botão de cagar! Deu botão de cagar! Banheiro, banheiro! Tem banheiro lá em cima! Meu Deus do céu! Mano, olha a costa! Vira de... Meu movimento é mais devagar, tá? Vem no beat! 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 Não dá xerique! Vem no beat! Vem no beat! Vem no beat! Vem no beat, ó! Vou te contar uma história Com o sorocabano que veio pra balneário Tá ligado? Bagulho é muito louco Olha só, ele fez o beat com a bola Tá ligado que aqui nós desenrola Não tem o que falar Onde nós vai ter, vai ter música Porque nós gosta de música Eu não suporto mais Eu cheguei no limite O nega ainda tá olhando, não é fazendo um som Ele tá gravando, não é fazendo um som E o som tá muito bom Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos logo Ah, vamos, desce Beleza, vambora Aí rapaziada, tamo chegando aqui No segundo andar, Bruno Mano, a gente passou pelas placas ali De um milhão, olha quantas Boa pra fazer festa Ó, acendeu a luz aqui Cortaram a luz Cortaram a energia, tá bagunçando demais E aí, vamos fazer o que agora? Qual quarto primeiro? Primeiro o nosso Vamos então Vamos ver se tá organizado Ó, organizadinho, organizadinho ou não? Bruno, olha de coisa a sua aqui, velho Meu Deus, tá difícil Quem foi isso? Apareceu uma cabeça de uma pessoa aqui, né? Ó, calma aí, calma aí, tem alguém aqui também O que que é isso? Ele tá no nosso banheiro? Quem que é? Abre No nosso banheiro, Valdinho? Ah, Valdinho Nossa, eu vou te perder Nossa, que pedo Vamos sair daqui Nossa, Cláudio E aí, Jano? Nossa Zé, eu tô achando que tem alguém aí, viado O que é que tu tá aqui, mano? No teriado, tem? Cadê o chefinho? Cadê ele? É ele aqui, Bruno Mentira, o chefinho Onde ele tava? Mano Eu vou te pegar Tá louco, chefinho Eu vou pegar ele Sai daí, mano Bruno, você vai ter cuidado Não, não Bruno, você vai... Ele é leve Você vai quebrar Sai daí, moleque Olha aqui Eu vou falar sério com você, mano Agora é sério Para de rir pra mim Agora Calma, calma Ó Você quer que a gente seja expulso? Tá tudo legal aqui Tá tudo numa boa Eu tô falando sério Eu tô falando... Chefinho Chefinho Che... Pra cá, chefinho Chefinho Ele tá dançando em cima do telhado Ele vai cair de cima e vai rachar a cabeça O que que nós faz? O que que a gente faz com ele? O que que nós faz com ele? Já sei Vamos falar pra Vanessa fingir que vai expulsar ele Vamos falar pra Vanessa expulsar ele Fazer uma trollagem Tá merecendo Tá merecendo Vamos fazer isso Isso aqui também é uma trollagem? Só dorme mesmo E o Luqueta é que ele tá na noitada Ele tá pensando em... Você sabe o que? Eles fazem pernoite Ele quer ficar pensando em curtir, sair com o M4 É verdade Gastar pneu na pista O Luqueta gosta, né? Gastar, gasto na vida Ele veio queimar no tanque Ele quer... Ele já foi embora Ele já foi embora, eu vou descer Vocês estão aqui em 28? Ai, chefinho Mano, então é isso Essa é a história do Tour da Novo e Rosa Ficou muito da hora Eu adorei Vamos finalizar? Vamos finalizar? Vamos finalizar? Vamos, 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 vamos Vamos finalizar? Vamos deixar o chefinho aí Porque ele não tá cumprindo as ordens Bora Luqueta, tá dormindo Vai, Luqueta, junto Luqueta, que tem aqui junto Luqueta, que tem aqui Bom, é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Deixem muito like Comenta muito Foi muito louco esse tour Foi uma loucura Foi coisas inacreditáveis Energia Positiva Vocês viram o porão? Comenta aqui o que vocês acharam do porão O porão é muito bom Bão, bom, bom Ah, vamos nessa Ah Vamos nessa Acordou, Luqueta? Ai, tá marcando um encontro Ha, 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 ha